Eu gostaria de fazer isso. Estou curioso sobre o que você aprendeu na última luta e o que você me surpreendeu na última luta, que você me surpreendeu na última luta. Sempre aprendeu na minha vida. Eu sei que o sonho é um luta completo, alguém que sempre está fazendo golpes, eu tenho que ser mais atentivo para ele, sempre prestar atenção. Você já sabe que você é o campeão neste momento, então, o que você está pensando? O que isso vai dizer para você? E você, três de zero contra ele, três de zero contra ele, o que está no jogo para você? O que você quer dizer? Bom, eu não estou vendo essas três lutas que passaram, porque, como eu falei, ele é um cara experiente, ele é o ex-campeão. Então, se eu chegar dentro daquele optograma e eu não fizer nada do que eu creguei, ele vai falar de mim. Então, eu nem esqueci essas lutas, e agora vai ser a próxima luta e eu estou preparado. Eu não estou pensando sobre esses três lutas, como eu disse, ele é um ex-campeão, um grande campeão, um ex-campeão muito perigoso. Eu não vou fazer nada. Eu vou fazer um ex-campeão para esse novo jogo. Eu vou ter feito umYaragem para esse novo jogo. Eu vou fazer essa luta, Alegre, 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 Alegre! Alegre, Alegre! Alegre, Alegre! Alegre, Alegre! Alegre! Alegre, Alegre, Alegre! Eu vou fazer uma outra pergunta, como você tem vários juntos com Alex a essa frente. O que é o que é o que é o Mixed Martial Arts Contest que é diferente do que você esperava? Ou você já viu o que você fez 100% dessa vida? Eu diria o que é 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 o que é. É tarde para falar com o que é o que é o que é. Eu vou mostrar o que é o que é o que é o que é o que é.